Música As comissões de direitos humanos e segurança pública da Alerj se reuniram nesta quinta-feira para ouvir representantes de movimentos sociais e profissionais que atuam na favela do Jacarezinho onde no dia 6 de maio uma operação policial acabou com 29 pessoas mortas sendo um deles um policial civil Fernanda Araújo, da creche do Jacarezinho, falou sobre os impactos das ações violentas na comunidade sobre as crianças Ela criticou a ausência de políticas públicas para beneficiar a população e destacou a necessidade de investimentos em educação para transformar a vida de crianças e jovens Para Eduardo da Costa, do coletivo Paquistão, a única saída para a atual situação é a cultura Já Fernanda Oliveira, assistente social do Núcleo de Assistência e Saúde da Família, lida diariamente com o sofrimento mental da população Ela afirma que o episódio da chacina do Jacarezinho teve reflexos diretos na saúde dos moradores como a interrupção da vacinação contra a covid-19 e o aumento nas demandas de hipertensão, diabetes e estresse pós-traumático A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro, quer atrelar a pauta da segurança pública à de direitos humanos para ajudar a melhorar a situação nas comunidades do Estado Ela anunciou que na próxima quinta serão ouvidos os familiares dos jovens mortos na operação Música